Dever de casa. Desde que entendo por gente, a minha mãe, meu pai, diziam o seguinte, se você não fizer o dever de casa, você não passa de ano. Parece que isso está caindo em desuso em alguns lugares, para algumas famílias. Mas o Estado de Goiás, por falar nisso, fez e faz seu dever de casa quando se trata de segurança pública. Olha, por exemplo, no carnaval nós fizemos o dever de casa porque a polícia militar, a polícia civil, a força de segurança do Estado de Goiás sabe que o banditismo não tira férias. O banditismo não tem Natal, não tem Réveillon, não tem Ano Novo e principalmente não tem carnaval. Se você não acordar para isso, o pessoal aproveita, vê que relaxou alguma coisa e, ó, escapa ou faz alguma coisa errada, rouba residências, rouba veículos e tudo mais. O que nós fizemos aqui no Estado de Goiás e que teve uma efetividade ímpar? Ao contrário de alguns outros estados, nós colocamos a turma na rua com mais vigor ainda no momento de carnaval. A criminalidade baixou, roubo de veículo baixou, no carnaval não teve nada diferente. Ouro no olho. É assim que se faz. Porque não podemos nunca nos iludir. As quadrilhas aproveitam tudo, inclusive a fraqueza do Estado. Felizmente o nosso está forte e que isso não possa mudar nunca. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.